Salve hermanos Latica, hoje vamos secar a Argentina, vamos Brasil, Brasil, não, hoje é México, vamos Brasil, não, hoje é México, vamos aí, vamos aí, Messi é hoje que você dá adeus a Copa do Mundo, sinto muito, mas é isso, vamos México, vamos México, lembrando né, se o México vier a Argentina tá fora, porque somando o México vai pra 4 pontos, a Polônia também tá somando 4 pontos, e a Arábia tá a 3, e se a Argentina vencer a Polônia, no máximo chega a 3 também, então vai México e Polônia, beleza? Vamos que vamos rapaziada, vamos secar. Ah, meu pai amado, quase, mano, que cê! Quase, nossa, nem conseguiu encaixar, mano. Bolaço! Caramba, mano, cê, esse cara é um filho da mãe, mano. Nossa, bolasso, mano. Cê é louco, mano, cantinho. Nossa, vai pra você também, mano, tem que tomar cuidado que cê é argentino aí, mano. Bolaço! Cê é sincero, eu falei, rolaço, dá uma bagunça a gente, né, mano? Dá pra ele, dá pro Di Maria, e aí os dois resolvem. Coletivamente melhorou um pouquinho, o São Paulo e o Piscalone, mas aí dá uma bagunça. Biscuete, dia da mãe, né? É. Mas tem Messi, né, mano? Como o cara tem uma seleção que tem Messi, não tem como, não, mano. Sério! Eu não sei, cara, ele tá falando o Verdun, o São-Americano, e o Doutor Lão, 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 e o Doutor Lão. Golaço! Caramba, mano. Nossa. É o Messi de novo? Vou colocar ele na capa aí. É o Messi? cara Argentina do México é horroroso só tem velho essa geração de 14 e 18 aí só velho Tata Martino de treinador pelo amor de Deus Golaço Isso Fernandes, golaço, golaço Acabou rapaziada, a Argentina venceu e é o seguinte Tem que aturar né, fazer o que mano, não tem o que fazer O Messi é como sempre decisivo né rapaziada Apesar que na Argentina é meio que difícil, mas hoje ele apareceu Salve rapaziada, fim de jogo aí México 0, Argentina 2, venceu a Argentina Aquilo né, a Argentina venceu na vontade, na gara Teve os gols aí de Hernandes e Messi, um golaço no primeiro gol do Messi Encarando, dribrando dois ali, batendo no canto, mas é um jogo muito parelho O time do México aí é uma geração de 14 e 18 aí um pouco envelhecida É um time muito fraco esse do México, diferente de outros times já bem mais competitivos né E a Argentina aí fez por merecer né, buscou mais o gol, buscou a vitória Mas assim, é um time coletivamente bagunçado, que depende muito do Messi e do Di Maria Mas venceu, o que é importante é vencer, ganhou a moral pro restante da competição Agora vai pegar a Polônia, precisa da vitória também Pra garantir aí a vaga direta para as oitavas de final Mas é um time muito bagunçado, muito desorganizado Meio que os setores são meio espalhados Mas falta um pouco de agrupação dentro da Argentina né Coisa que também faltava no Sampaoli, nos times do Sampaoli No Scaloni também falta um pouco É menos pior do que do Sampaoli Mas a Argentina fez, ganhou os 3 pontos É isso que importa Agora a Argentina ainda tá muito viva aí Ainda pra chegar nas oitavas Tem o Di Marinho, tem o Messi né Um gênio do futebol, isso aí não tem nem o que falar Hoje ele decidiu mais uma vez Quando a coisa tava apertada Quando o jogo tava bem truncado E a Argentina venceu aí com méritos Porque buscou mais do que o México O México se retuncou Um time que não consegue finalizar Que não faz uma partida decente sequer Não chuta gol Não consegue entrar na área do adversário É um time horroroso do Tata Martino Nossa, esse Tata Martino aí É um técnico bem fraco né E a gente sabe o histórico dele aí O Barcelona deu sorte porque pegou aquele coletivo todo do O Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol Ganhou alguns títulos de relevância A Copa do Rei Mas é um treinador limitado E a Argentina mereceu aí a vitória Porque buscou mais do que o México E o México, a seleção bem limitada tecnicamente E uma média de idade bem alta Melhor em campo Não tem jeito né O Depor jogou muito Mas pra mim o melhor em campo é o Messi Não tem jeito Buscou Apanhou Buscou jogadas individuais Fez o gol Decidiu E a Argentina ainda está muito viva na Copa do Mundo Beleza rapaziada? Então vocês aí que são argentinos também Se inscreva no nosso canal Mete o dedo no like Ajuda o canal A humanidade tricolor Tá? A crescer Nação argentina Que acompanha a gente aí E também Ajude cada vez mais O nosso canal a crescer Beleza? Esse foi o react aí De México zero Argentina dois Argentina vivíssima aí Para conquistar a vaga Nas oitavas de final Valeu? Tamo junto É nóis pessoal Valeu! Valeu!